Tomei coragem pra ficar sozinho Não vou mais implorar pedindo teu carinho Se quando eu te procuro você diz que não está Mas todos os lugares que passamos faz lembrar nós dois Fazendo o mundo atrás do nosso caminho Depois o nosso lance era só beijinhos Agora me despreza, do lado vai durar Eu sei quem ainda me ama, mas não quer se entregar Amor, não entendi por que você não abre o jogo Amor, não estou aqui pra te fazer sofrer de novo Amor, se você pensa que não é saída Amor, não acredito nessa despedida Amor, não entendi por que você não abre o jogo Amor, estou aqui pra te fazer sofrer de novo Amor, se você pensa que não é saída Amor, não acredito nessa despedida Fazendo o mundo atrás do nosso caminho Perdoamos o nosso lance era só beijinhos Agora me despreza, do lado vai durar Eu sei quem ainda me ama, mas não quer se entregar Amor, não entendi por que você não abre o jogo Amor, não estou aqui pra te fazer sofrer de novo